Alô galera, eu sou o Jonathan. Eu sou o Jardel. Galera, dia 20 de dezembro estaremos aí fazendo o primeiro forró mesmo com Jonathan Jardel e o forrózão Trapucália. Apoio total do nosso prefeito Júlio Cascaria e o nosso deputado Vinícius Louro e Raimundo Louro. Alô, poção de pedra, todo mundo lá. Valeu.